Fala galera, vamos de volta ao canal com mais um vídeo e eu tô trazendo aqui pra vocês The Jump Punks Vídeo, ou vídeo, o jogo que tá desse mês aí disponível aí pela PSN E vamos dar uma olhada É, vocês tão vendo aí que eu comecei aqui com... Que eu tenho esse jogo aqui começado aqui é porque eu tentei Eu vou ser sincero, eu tentei E... não só vou, não sei porquê Vamos começar então Posso escolher três heróis Né? Como é que eu faço pra mudar? Tá, vai ser esses três mesmo Né? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa. Tchau. 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 Isso aí. O banheiro vai terminar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto